DJ Mucurão Marley, o rastreador das pedras, Mucurão Marley, o toqueador de pedras da cidade de Bacuri. DJ Mucurão Marley, o rastreador das pedras, Mucurão Marley, o toqueador de pedras da cidade de Bacuri. DJ Mucurão Marley, o rastreador das pedras, Mucurão Marley, o toqueador de pedras, Mucurão Marley, o toqueador de pedras da cidade de Bacuri. DJ Mucurão Marley, o rastreador das pedras, Mucurão Marley, o toqueador de pedras, Mucurão Marley, o toqueador de pedras, Mucurão Marley. O tocador de pedras da cidade de Bacuí DJ Mucurão Marley, Mucurão Marley, Mucurão Marley O rastreador das pedras O tocador de pedras da cidade de Bacuí DJ Mucurão Marley, Mucurão Marley, Mucurão Marley O rastreador das pedras O rastreador das pedras da cidade de Bacuí O tocador de pedras da cidade de Bacuí Remember kids are the future Let us change our minds Let us help judge our children Brothers, change our minds Remember kids are the future